Bom dia pessoal, eu me chamo João Pedro, hoje vou apresentar sobre a relação da computação gráfica e a algebra linear. Bom, e o que é a computação gráfica, né? A computação gráfica ela pode ser entendida como um conjunto de técnicas e expressões algébricas que são utilizadas para gerar e manipular imagens feitas pelo computador, né? Então toda imagem que a gente produz utilizando a ferramenta do computador, né? A gente está trabalhando com computação gráfica e ela se ocupa em transformar esses dados geométricos, por exemplo, vetores, etc., em modelos geométricos, né? Que são representados no mundo real. E a computação gráfica ela possui inúmeras vantagens, né? Como, por exemplo, a produtividade para quem quer, por exemplo, fazer um material gráfico com mais rapidez, né? Além disso, também são editáveis, são replicáveis, existe também economia de espaço, já que para quem trabalhava no modelo tradicional, né? de design gráfico, por exemplo, tinha que utilizar de papéis, né? De materiais físicos, enquanto que na computação gráfica a gente utiliza arquivos, né? Mantidos no computador. Além disso, facilita também a questão de alta precisão, uma vez que todos os dados que a gente coloca são muito bem precisos, né? As representações gráficas que a gente cria na... utilizando as ferramentas dos softwares, são dados exatos, né? Não são aproximados. Existe também a versatilidade em diversos dispositivos, né? Que a gente pode trabalhar. E também a computação gráfica, ela veio para facilitar também e melhorar e muito um baixo custo, né? Nas produções em larga escala, né? De sejam produtos e serviços, né? Que utilizam de algum material gráfico, né? De alguma composição gráfica. E onde que é aplicada a computação gráfica, né? Ela é muito aplicada nas áreas de publicidade e propaganda, arquitetura e engenharia, por exemplo, para produção de automóveis, casas, né? Edifícios, etc. Ilustração e animações, indústria do cinema, TV e jogos, né? Simuladores, programas, né? Softwares, aplicativos, estampas de roupas, canecas, outros objetos, prototipagem, né? Criação de marcas e produtos, apresentação de dados estatísticos e matemáticos, né? E também na medicina, né? Através de aparelhos de ressonância, tomografia, etc. E nem muitas outras áreas, né? Praticamente qualquer área da humanidade utiliza de alguma composição gráfica, né? E por sua vez, pela facilidade que a computação gráfica oferece, então tudo praticamente hoje em dia tem computação gráfica envolvida. Os principais softwares do mercado, para edição de imagem, praticamente tem o tão conhecido, famigerado Photoshop, né? Para quem trabalha com arquitetura e engenharia, a gente tem o AutoCAD, entre outras ferramentas também. No campo do 3D, né? Existe o Maya e o 3DS Max, mantidos pela Autodesk, né? Hoje eu vou apresentar mais tarde um pouquinho sobre o Maya, né? Que é um software de modelagem 3D. Na área de jogos também a gente tem a Unity e a Unreal Engine, que são as duas principais ferramentas para criação de jogos, né? E também existem alguns softwares livres, né? Que são gratuitos e mantidos pela própria comunidade, né? Como, por exemplo, o Blender, que também trabalha com a parte de 3D. Tem o Gimp, que serve para edição de imagens, entre outros. Bom, para começar, a gente precisa entender como é que funciona a imagem dentro do computador, né? São utilizados dois formatos de imagem, que no caso é o bitmap e o vetor, né? O bitmap é o formato de imagem, é o tipo de imagem que é mais utilizado, né? Nos dispositivos eletrônicos, né? Que é basicamente o seguinte, é uma matriz, tá? com N linhas, M colunas, que em cada posição dessa matriz, né? O que também é chamado de pixel, representa uma tonalidade que vai de 0 a 255, são 256 bits, né? O 0 do muito preto ao 255 que representa o muito branco. Cada posição dessa matriz também, cada pixel, pode conter outros elementos, outros dados, formando assim, então, um vetor de cada posição, né? E cada elemento desse vetor pode representar em conjunto uma cor também. Uma característica desse formato bitmap é que ele é muito sensível a redimensionamento, né? Ou seja, se eu faço um escalonamento, ou seja, aumentando ou diminuindo o tamanho original dessa imagem, eu posso perder a qualidade da minha imagem, né? Em contrapartida, existe um outro formato de imagem chamado imagem vetorizada, né? Que ao invés de utilizar essa matriz pixelizada, né? Com vários pontos de cor, eu utilizo expressões algébricas, né? Porque vão representar essas linhas e curvas. Então, é muito mais fácil de eu poder redimensionar, né? As imagens, porque ao escalonar os tamanhos delas, eu simplesmente faço uma multiplicação escalar, né? E assim eu consigo manter a qualidade das linhas e curvas, né? Já que são funções matemáticas, né? Um outro conceito também importante sobre a questão do bitmap é sobre a resolução, né? A resolução nada mais é do que a quantidade de pixels que essa imagem possui, né? Ou seja, o tamanho de linhas e colunas que essa imagem tem ao todo, né? Quanto menor essa matriz, eu tenho menos pontos, né? De cor para representar e com isso eu tenho uma imagem mais limitada, por assim dizer, né? Enquanto que se eu possuo um dispositivo que consegue apresentar uma quantidade absurda de pixels, né? Eu consigo apresentar uma fidelidade maior de cores, né? E da imagem em si também. Atualmente, existem dois sistemas de cores que são utilizados na computação gráfica, né? Existem outros também, mas esses são os dois principais, que são o RGB e o CEMIC, né? O RGB, ele significa red, green e blue, né? Vermelho, verde e azul, que são três cores fundamentais ou primárias, que a partir delas é possível representar todas as outras cores também, né? Esse sistema utiliza conceitos físicos, né? De eletromagnetismo e na representação dos monitores, nas telas dos dispositivos, né? Para que a gente consiga ter a imagem, né? As cores geradas através dos mecanismos, né? Que o monitor consegue apresentar. Bom, um outro formato também, que é o CEMIC, ele é mais utilizado para impressão, né? E é uma forma, como é que eu posso dizer? Não é análoga a palavra, mas é que tenta se representar com o mais próximo possível do sistema RGB, que ele é voltado para a parte de tela, né? E o CEMIC, né? O CEMI para papel. Então, o que acontece? Quando eu quero fazer uma impressão, por exemplo, é feita uma conversão, né? De uma imagem, por exemplo, que está no computador. Ao fazer uma impressão, eu converto o sistema de cor de RGB para a CEMIC, já que as tintas das impressoras, né? Os tôneres também, eles utilizam justamente as cores que esse padrão fornece, né? Que é o ciano, magento, amarelo e o preto. E com isso eu consigo representar as cores, né? Com as tintas, porém, existe uma baixa fedalidade em relação à imagem vista pelo computador. Bom, e o que tem a ver a computação gráfica com a álgebra linear? Tudo a ver. A álgebra linear, ele é o ramo da matemática que lida com equações lineares e funções lineares que são representadas através de matrizes e vetores. Então, como eu pude mostrar agora há pouco, né? Já existe uma relação de matriz e vetor a partir dos conceitos que já foram apresentados. Além disso, existem também as transformações lineares para as manipulações dessas imagens, né? Ao mesmo tempo, a computação gráfica também não só existe para criar, mas também para manipular as imagens que já existem. Bom, existem aqui as principais transformações, que são as de reflexão, a translação, expansão ou escalonamento, rotação, entre outros que eu vou apresentar. Bom, a primeira e mais fundamental transformação linear é a da translação, né? Que é basicamente, eu vou pegar os dados dos eixos que essa imagem possui, né? Seja ela no ambiente 2D ou 3D, né? E vou fazer uma soma de matrizes, né? Ou então de vetores. Basicamente, é pegar os pontos dentro dos eixos dessa imagem e somar com o vetor deslocamento, né? O vetor deslocamento nada mais é do que pegar o ponto onde eu quero deslocar essa imagem, né? E fazer a soma do... das coordenadas desse objeto na posição original com o deslocamento que será feito, né? E assim eu vou obter um novo vetor com as posições somadas. Aqui na imagem à direita, por exemplo, eu tenho aqui a representação desse deslocamento que acontece no vetor em azul para o vermelho. E abaixo está aqui a fórmula, né? Bom, uma outra transformação linear é a do escalonamento que basicamente você pega uma imagem e aumentar ou diminuir o tamanho dela, né? Em relação aos seus eixos. A escala, o escalonamento ainda nada mais é do que a multiplicação escalar, né? Através de um número. Por exemplo, se eu quero dobrar o tamanho de um objeto no eixo x, eu posso multiplicá-lo por 2, né? Aquele vetor, as coordenadas x e y daquele vetor. Ou então a multiplicação de matrizes também, né? Uma vez que eu posso escalonar tanto nos eixos x e y ou z, se eu estou trabalhando em um ambiente 3D. Uma outra transformação linear é a da rotação, em que eu vou utilizar os conceitos da trigonometria, né? Para poder fazer a translação desses objetos em relação a um eixo, ou então a um ângulo, né? Na verdade. Então, dado o ângulo, eu vou calcular, então, as razões trigonométricas do coseno e do seno. E com isso, eu farei a multiplicação dos... em relação aos eixos x e y, né? Que esse objeto está representado no ambiente 2D ou 3D. Aqui à direita existem as fórmulas aplicadas. Uma outra transformação linear é o espelhamento, né? Que ocorre ao longo de um eixo, né? x ou y, e que basicamente é pegar o eixo que eu quero fazer o espelhamento e multiplicá-lo por menos 1, né? Se eu quiser também multiplicar os dois eixos por menos 1, eu posso e assim terei essa imagem aqui à direita, que é basicamente, né? Faz um espelhamento diagonal. Por fim, né? Existe o cisalhamento, que é um conceito físico, né? De aplicar uma força sobre uma determinada face de um objeto, né? E a partir dali, eu consigo manter a base na posição original. E, na verdade, é o cisalhamento com a deformação no objeto, né? De modo que ao fazer essa deformação, é gerado um ângulo gama, né? E esse processo é representado através dessa fórmula aqui abaixo. Bom, aqui estão as principais transformações, né? Que eu expliquei, a translação, escalonamento, rotação e aceleramento no ambiente 3D e também a da rotação, seja no ambiente 2D ou 3D. Aqui um exemplo também do que eu acabei de explicar sobre escalonamento e espelhamento, tá? Com o Bob Esponja. E, para finalizar, vou falar um pouquinho sobre o sistema de coordenadas, né? Na matemática, a gente utiliza o sistema de coordenadas cartesianas, geográficas, projetadas e euclidianas, né? Que a gente já trabalha há bastante tempo, né? Desde o colégio. E na computação gráfica, a gente utiliza, além dessas, né? Além desses sistemas de coordenadas, existem também outros que são exclusivos da computação gráfica, que são sistemas de coordenadas do mundo ou físicas, né? Que vai trabalhar com unidades físicas, né? Por exemplo, se eu tenho dois objetos, eu quero tentar fazer uma projeção de modo que eu consiga fazer uma representação física, né? Por exemplo, tal objeto está a tantos metros de distância do outro objeto, né? Então, vou utilizar esse sistema de coordenadas do mundo ou físicas, né? Sistema de coordenadas do objeto, né? Em que será utilizado... Na verdade, é como se fosse um universo individual desse objeto. Eu utilizo unidades particulares desse objeto. Isso vai depender muito do ambiente ou do sistema em que esse objeto está inserido. Do sistema em que ele está inserido. Ou então, pode haver alguma documentação que especifique melhor quais são as unidades particulares que esse objeto possuirá. Existe também um outro sistema que é o sistema de coordenadas normalizadas, né? Que vai de um intervalo aqui de 0 a 1. E esse sistema, ele foi criado para tentar, justamente como o nome fala, né? Normalizar, é permitir que vários dispositivos diferentes consigam falar a mesma língua, né? Porque, assim, eu tenho vários dispositivos com telas de tamanhos diferentes, né? Com processamentos diferentes, etc. E para que eu consiga fazer a representação fiel, né? Dentre diferentes sistemas, eu preciso utilizar de um sistema que consiga comunicar, né? De forma eficiente com essas diferenças, essas diferentes telas, né? Bom, e o sistema de coordenadas do dispositivo, né? Que é medido em pixel, geralmente. Vai depender do tamanho da resolução, seja do monitor ou da tela de um dispositivo. Como, por exemplo, um celular ou de uma televisão, né? Só um adendo aqui, a partir de normalizados que eu estava explicando, é justamente essa comunicação entre o sistema de coordenadas do objeto e o sistema de coordenadas do dispositivo, tá? Existe também um aspecto importante a ser considerado, e que, ao trabalhar com computação gráfica, existe um limite, né? Extremos dos valores que podem ser aceitos para descrever os objetos. Isso porque existem limitações físicas também que o computador, né? Possui como questão de memória e de processamento. Ainda falando a respeito da questão das sistemas de coordenadas, existem também transformações lineais que são feitas, né? Através das conversões, por exemplo, de um objeto que eu crio, por exemplo, que possui seus próprios valores, né? E representar isso na tela de um dispositivo. E essa janela, né? Ela é especificada através de um par de pontos, né? X, 0, Y, 0 e X, 1, Y, 1. E da viewport, né? Que é basicamente a tela que é representada essa imagem, o 0 e V, 0, ou U, 1 e V, 1. E a partir das coordenadas que esse objeto possui, né? No sistema de coordenadas do objeto, eu consigo fazer uma conversão aplicando as transformações lineares, né? E representar nos mais diversos tipos de dispositivos também utilizando o sistema normalizado. Aqui um exemplo do que é feito, né? Utilizando as matrizes e os escalonamentos. Bom, aqui as minhas referências. Bom, eu vou apresentar aqui rapidamente dois softwares, né? Que é o Photoshop e o Maya. O Photoshop é para trabalhar com o ambiente 2D. E o Maya com o 3D. Eu posso criar aqui um objeto, por exemplo, um retângulo. E aplicar uma cor para esse objeto, né? Aqui, como eu estava falando, eu utilizo aqui diversos sistemas, né? O RGB, o CMYK, entre outros sistemas. Mas só para exemplificar aqui bem, o que eu estava explicando sobre a questão de matrizes e vetores, é que, como vocês podem ver aqui, a gente tem um vetor, né? Basicamente, que varia aqui entre várias possíveis cores. E ao selecionar uma cor que eu me identifico aqui, eu posso chegar e também ter uma matriz de tonalidades, né? Que vai do escuro até o claro. E a partir dessa cor que eu quero representar, eu tenho várias diferentes tonalidades para aquela mesma cor. Reparem também que os valores que são aqui assumidos na parte aqui à direita também são modificados à medida que eu desloco aqui o eixo aqui nessa matriz, né? Ou seja, os dados aqui no RGB, né? Eu posso obter diferentes cores. Ao mudar aqui a intensidade, na verdade vai de 255 a 0, coloco um valor para exemplificar, né? Que eu consigo obter diferentes cores. Se eu quero, por exemplo, um preto e escuro, eu utilizo o 0, 0, 0. E se eu quero o branco, 255 em todas as dimensões. O CMIC também da mesma forma, até quando eu quero trabalhar com impressão. E aqui também é um outro tipo de sistema que utiliza porcentagem, né? Pois bem, Ainda falando sobre a questão das transformações lineares que podem ser feitas, eu tenho aqui a translação, né? Deste é o meu objeto. Nos eixos X ou Y, ou os dois, tá? Ao mesmo tempo, eu posso fazer o escalonamento deste objeto, tá? A rotação do mesmo. Cizeramento. Cizeramento. Certo. Ou até mesmo o espelhamento, né? O espelhamento, né? Certo. Bom, e por trabalhar aqui com o formato bitmap, a gente pode ver que se eu ampliar aqui bastante essa minha imagem, eu vou conseguir ver os pixels que essa imagem aqui possui. E fazer o que a gente pode chamar também de pixel art, né? em que eu vou pintando, né? Os vários pontos presentes aqui, formando assim um 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 uma imagem diferente, né? Aplicando cores diferentes, ou seja, alterando, né? As posições os valores, né? Do vetor que representa este a posição dessa matriz. Um outro software que também utilizo aqui é o Maya para o ambiente 3D, tá? O Maya utiliza de uma linguagem de script chamada Mel, tá? E através dessa linguagem de script eu posso criar objetos, né? Por exemplo, deixa eu ver se tem como aumentar aí. Posso criar aqui um polígono de cubo, por exemplo, e aplicar as transformações lineares também sobre este objeto. Então, nos eixos x, y e z, tá? Então, por exemplo, eu posso querer deslocar o meu objeto aqui em como eu estou utilizando aqui o sistema de coordenadas do objeto, então o deslocamento ele é feito com base numa regra matemática que o programa aqui se utiliza, entendeu? Mas eu consigo me deslocar aqui do lado 2 em unidade do maio aqui, né? No eixo x. Da mesma forma, eu consigo transladar o objeto no eixo z, no eixo y, etc. Eu consigo também fazer escalonamento desse objeto, então eu não lembro muito bem como é a forma de escalonamento. Deixa eu ver se é assim. É. Eu posso escalar nos eixos x, nos eixos y, e rotacionar. Só que a rotação eu preciso utilizar de um deixa eu ver se eu tenho aqui um determinado ângulo. Deixa eu ver. não lembro exatamente como é a fórmula aqui do da rotação. Quais são os parâmetros aqui. Mas é com base em um determinado ângulo que eu estou aplicando. Aqui possivelmente foram 47 graus a direita e a esquerda aliás. A esquerda não, o sentido da rotação que eu esqueci agora. bom. Então, a gente pode ver aqui, vamos tratar com essas duas aplicações aqui na apresentação de hoje, a importância da álgebra linear, das transformações lineares que a gente estuda na álgebra linear no campo e a aplicação da computação gráfica. conceitos esses tão importantes para as mais diversas áreas hoje em dia que utilizam de componentes gráficos. É isso, pessoal, espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado.